Desgraça de propaganda! Meu Deus do céu é propaganda! Eu te mandava um pouco aí! Vamos jogar Multiplay com os amigos! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 4, 4... 5, 5, 6, 7... 6, 8, 12, 14... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Entra! Você viu! Entra em que? Me Entra! Entra em que é 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 que é! Eu estou fazendo a ferramenta... Vamos! O time é que é o time of 2. Cadê que é 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 Tô teleportando. Aqui é o pé, aqui, ó. Eu te vendo aqui, ó. O pé é mulher. Cadê tu, hein? Aqui, ó. Eu tô vendo tu, não. Tô mulher também, hein. Bora, bora. Tô nem aí, hein. Eu não tô nem sem mulher. Eu vou apertar aqui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não aperta não. Não aperta não. Não, Lidl, por ele. Aperta não, 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 não. Clica. Isso. Foi. Foi. Cara, eu tô... Eu vou sentar um kit aqui. Eu tô triste. Zero visualizações até agora. É 19 minutos, 19 minutos. 10, 11, 12, 12. Eu vou sentar sem som. 10 segundos. Ah, ficou com som. Bora. Ah, eu vou vibrar assim. Agora eu começo. Começo com a picareta Efficient 3. Comecei. Oi, ei. Oi, ei, ei. Oi, ei, ei. Eu vou comprar qualquer coisa aqui. Eu vou comprar bloco. Tem gente ali. Vou proteger, vou proteger. Vou proteger, viu? Uhum. Vou botar bem aqui. Tem gente vindo, mãe. Pega espada, hein. Eu não tenho espada. Vai proteger. Tem gente aqui. Ela não quer bombar ali. Eu tô só com uma picareta. Não é que eu vejo com nenhuma picareta. Eu fiz aqui com picareta. O cara até desceu. É quebrar o ovo. Quebrou, hein. Ele tá com uma picareta. Ele tá com uma picareta. Matei. Deixa eu ver que ele está me expectando. Ele vai expectar aqui. Já morri. Isso aqui é largo ainda. Fica expectando. Eu vou chegar no carro só pra derrotar. Não. Minha missão é derrotar esse cara agora. Ele não quis. Então vai morrer. Bora. O cara é bom. Só pelo naipo que eu vi. O cara é bom. Ah, eu não tô investido. O cara caiu. Esse diabo tá querendo ir, não. Se eu tô até bugando. Terra, é sério. É sério. Olha, eu não consegui... Não, hein. Tu tá voando. Mas tu tá tão longe. Não percebi. Eu joguei... É... N-A-0-0... Comprar, sabe o que é? É o quê? É uma espada. Sabe o quê? Tava usando mais... Dá de comprar kit, dá? Dá. Pra conduzir a aula na partida? Dá sim. É só apertar no... Na pochete. A botão? Ah, seleção de kit. É começar, hein. Ah. Só falta mais um. Pressiona. Não, não, não. Eu não posso. Pressiona, hein. Dá tempo. O que é isso aqui? Já dou diário um bloco. É, tá aí, pronto. Não. Eu tô querendo só de... Só cinco coisas. Comprar aqui, 64. Comprei, comprei, comprei. Volta. Comprei, comprei, comprei. Uma espada. Não, pro play. Então, vou ficar meio que fazendo ouro pra agora comprar o seu. Ô, tônigo, tônigo. Morreu no vod, é um caralho. Quem que morre no vod, hein? Não. Quem é a pessoa que está gravando uma live agora? Que, que, que morre no vod. Que que é isso? Que que morre no vod? Cara, o que que eu vou fazer agora? Comprar. Eu não tenho quatro gold. Oh, meu Deus. A vida de pro play, né? É, eu só sou o meu. Quebrar, não. Quebrar, não. Tá cama. Não tinha quebrado. Não, não foi, não. Eu tô caminhando, hein. Presta atenção ainda, tá bom? Ei, tu tem 64. Tem quebrado o quê? Pera, não. Tem, tem, tem proteção automática, hein. O quê? Tem proteção automática. Certo. Calma aí, não. Eu vou comprar agora na tua, 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 na tua. É pra ter aí. Pera, tem gente, tem gente, tem gente. Aonde, onde, onde, onde? Não tem não, tem não. Ei, vou te dar um muro, hein. Não, 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 não. O cara tá rochando em nós. O cara dos... Oranjo. Pera, pode vir, pode vir. Sei lá, se é oranjo, eu nem sei, eu nem sei. O cara é bom, hein, o cara é bom. Aqui, olha. Aonde, Henry? É tua, é tua, é tua. Meu Deus, Henry, que isso? Eu falei do Nerox, não. Henry, Henry, vem cá, hein. O cara é bom, vamos nos dois aqui. Tu vai, Pierre? Tu vai? Deixa eu dar bem o que o que o bled. Eu vou deixar tudo... Ai, Pierre, te pegou! Te pegou de co... Só... Vido, se o cara se vir direto a mim, ele consegue escapar. Oh, meu Deus. Ei, para, Raivinha, pega uma espada rápido. Me dei, me dei, olha. Meu Deus. Lamei com uma espada, deu bem, soltava, pá. É isso. É ali que eu vou comprar aqui umas coisas. Qualquer hora ele vem. Não, não, não. O chaneiro agora. Vou comprar aqui o... O... Será que tem como quebrar a cama sem ter... Ah, o cara tá indo pra onde? Ei, o cara morreu. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, 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 destrui. Não, eu... A cama dele já foi destruída. Cadê tu, hein? Cadê tu? Tô na base dele. Tem um cara aí, tu sabe, né? Cadê? Não, tem não. O cara morreu. Ah, entendi. Acho que é moço que meu pé era pior. Comprar aqui uma armadura. Pierre! Pierre, vira! Ei, tu consegue. Por fim, ele tá de espada de ferro, Pierre, é sério. Alô, amiguinho. Ei, tô tempo, tô tempo. Tô tempo, tô tempo, tô tempo, tô tempo. Pierre, é sério, Pierre, Pierre. Pierre, é sério, ele tá de espada de ferro. Cadê o cara, hein? Ele tá bem ali. Ele é o vermelho. Se não for tu, né? Ah, não, hein. Ah, não, hein. E a vermelha tá bem pra cá. Pierre, tu não acredita. Pai, não, pai, pai. Não acredita em mim, não. Eu tô biquinha, ou o Chamele? Eu tô de espada de madeira, ou o Chamele? Bora lá, bora lá, bora lá. Eu tô... Eu vai construir alguma coisa. Eu tô só lembrando que o cara pegou o pé de porta. Zé Costinho, vem, vem. O Chamele, o Chamele, o Chamele. O Chamele, o Chamele, o Chamele. O Chamele, o Chamele. Ai, ai. Pô, preenche. Ai, morri, morri, morri. o cara tá com oito de vida aí o cara tá só com três corações o cara e aí o cara faz matando eu só quero que eu quero que eu quero que eu quero com a gente eu tô vendo ele tá com maçã encantada tem eu tô bem se ele vinha eu mato ele vem aqui esperando ele não vai puxar ele não é doido tô indo já tá lá tô morri oi 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 é o 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 algo o o o ovo o o o Aí Acho que foi que a internet Tu não fica entendendo depois, tu volta Então eu acho que tu começou a mexer aqui Aí foi e voltou sequer Uhum, entrei Odei Vê se o meu começar a bugar Se o meu começar a bugar Bom, o meu aqui? Não, bugar não, bugar a tela Não de internet, assim ó Eu começo a andar e aí vai e para de andar Não sei porque Uh, professor Gilson Vem, Piet E aí, rapaz Me manda Tô tentando Tô tentando a internet cooperar aqui Né, Piet Internet Copera, internet Ei, para aí Ei, deixa eu dar uma salva de prazos Jesus, internet, por favor Internet, por favor Ah Tu é doido Tu para Tu para Tu para que eu sou doido Ah, mas é Parece que é pior o que ele está Uhum Bota, que é tudo Eu estou tentando a enviar um convite para você Há mais de cinco horas Pois Para Pois E ai, corra boa Ah, ele já perceu do zéu Meu deus Vai mais de cima Poxa lindo Uau Não, eu vou rogar a minha agora. A mãe, né? Deixa eu começar a bugar de cá. Vou sair do lugar só pra dizer que eu dou a minha. Tá bom, né? Eu nem roubo, mas... Ai, senhora. Para de dizer eu aqui. Eu vou levar. Tá. Evite play a 5 horas atrás que eu apertei. Ai, ai, ai. Eu já não pensei que eu ia fazer um rap. Eu não sei o que é. Eu já te contei aquela história lá aqui. Enri Maiusco. Eu já te contei aquela história lá aqui. Que o amigo do José encontrou um vídeo lá. Suvite, viu? Quem gosta, quem gosta de perder. Ele gosta de falar coisa, né? E ai, o amigo do José abriu lá uma coisa. Abriu lá uma coisa. E ai, o estado da mão dele diz bem. E ai, o estado da mão dele diz bem. E ai, o senhor não é que ele diz bem. E ai, o senhor não é que ele diz bem. E ai, o senhor não é praia não. Aqui. Eu não vou. Eu não quero. O pé. É aqui, é aqui. Não, aqui é só o burro. Aqui é só o burro. Ah, só vai de fora. E aí, em cá. Bora. Pim. Esminou. É. Hum, já perdi. É, não é. Um, dois, três. Aê. Tá bem, tá bem. Ah, que de pior é esse. Oi. Oi. Eu tô aqui ainda no mapa. Ô, corvo. Tá, entrei. Ui, já. Bota a força. Eu tô com 10, 10. Eu tô muito ruim, tô cagado. Aqui tem um zumbi ou coisa. Ei, te achei embora, pode me dar. Eu tô muito ruim, tá? 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 O que é isso? Tá, porra, meu gente, olha. Hoje é pra lá, ó. Sério, pô. Eu tô muito bem. Ei, Pierre. Vou entrar no TP no Bad Boss pra fazer aquela coisa lá, que é o meu nome? É. Até entrar por lá que nós temos que construir uma casa, e aí dentro da casa nós vamos colocar de volta, dentro da casa nós vamos colocar de volta da cama, dentro da casa não vamos colocar, é, é, entra aça, mole, entendeu? Bora. Esse cara é desgraçado demais. Ô, rapaz, eu não caí nada, eu vou, quase caí. É, Pierre, olha o que esse cara fez, Pierre, olha o que esse cara fez. Eu te odeio, cara. Mãe, tá vendo? Agora é o fiabinho. Vamos jogar nessa mão. Bora internet. Azu, azu, azu. Ai não, azu. Eu tô preso. É o Henrique, batendo. Senhora, aqui não é o pé. Ah, morri? Ah, morreu. Ah, não, matei. Você matou, morri. Eu morro do lápis. Ah, não. Meu Deus, que eu tá cheio de itens. Meu Deus, eu tô gravando. Ai, meu Deus. Corre, corre. Eu sou uma pelabada. Gente, essa foi a lápis.